Fala pessoal, aqui é o Jair trazendo mais um vídeo para o canal, estamos jogando aqui um joguinho novo chamado Paragon Paragon, rapaz, é um jogo estilo LOL da vida, só que em 3D, tá ligado? Eu tô jogando com o pessoal aqui, que tá contra o computador, só um cop, tá? Estamos do meu lado aqui, todo mundo Eu não sei o que eles escolheram, na verdade, como é o primeiro mês que eu tô jogando, então eu vou aprender a jogar, tá ligado? Onde eu estou? Onde eu estou? E aí, eu tenho... Ah, tá, tá ligado Então, vamos lá, mata! Boa, matei! Estou aqui, estou no meio, tá? Além do meio, galera lá, tudo junto Então, bora lá Eu vou lá, eu vou lá Bora, bora, bora Estou com o Twist Blaster, é isso? Twin Blaster Twin Blaster, nome do meu personagem, do meu campeão E eu não sei o que ele faz ainda Uh, joguei uma granada... Eita, joguei uma granada aqui, hein? Olha lá, já estamos... Aê, garotinha, segura aí, segura aí que eu mato, vai Boa, matamos o segundo aqui, hein? Os minions, matamos os minions Bora lá, atacar a torre É o Paragon O nome do jogo Cara, é bem legal, bem legal Você tem as três lanes, tem da esquerda e da direita no meio A bot é a top lane, né? A bot lane lá embaixo e eu tô na top Tem a mid lane Ixi, vamos tomar dano Volta, volta, volta Volta, volta Boa, vai Deixa os minions atacarem também Vamos matar logo esses minions Boa Estamos com o Twin Blaster O outro tá jogando com Iggy e Scorch Eita, veio Jogou um carinha aí, hein? Ah, mata logo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Isso, rapaz Ah Tem dano, né? Tem dano, mas o cara tá dando dano no mim Ah, vai Ah Ah Matou, 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 matou Já era Terceiro pra conta Ou só vamos, cara Já era, pronto Olha, eu tenho aqui Ah Meu E, o que que faz meu E? Olha isso Eu dou um pulinho Ah Caralho, hein? Bom O cara que tá comigo aqui Já sumiu Tá chegando mais um ali Pra matar Vou morrer Ah Aí, tem uma fada ali Vem cá, fada Eita Pô Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí que agora Complicou o negócio o quê? Recuperar um pouco de vida Não, o cara jogou aquela fada ali, jogou o negócio no chão Hum Tá Não, aqui Aqui, aqui Toma, mano Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ai Ai Hum Eu morri aqui, hein? Tô até sentindo Morreu Vai, 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 vai Morreu também Boa, rapaz Só matar aqui Só matar Ó A top Tá vindo, cara A top Tamo 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 levando a top Vem, minhas Vem, minhas Eu vou Eu vou Os caras também tão lá em cima Tá na última também Tamo Eu já levei a última aqui A top aqui, hein? Avançamos na top aqui, nós, hein? É isso aí, ó Tô trazendo aqui pro canal pra vocês conhecerem um pouco do jogo Para algum É um jogo legal, cara Bem legal pra caramba, cara Eita Depois a gente vai fazer um próximo vídeo A gente vai fazer uma partidinha contra pessoas mesmo Por enquanto tá jogando só contra o computador pra Entender como funciona Ah, eu jogo Calma aí Caraca, teu Dá uma dano, então Um pouco a vida Vida Ah, tá todo mundo aqui, cara Ferrou de vez Posso morrer, cara Eu vou dar um dano aí legal em vocês, cara Errou Errou Ou acertou Não sei Mas é muito baixa Cara Vem aqui, pessoal Porra Meu Deus, tá todo mundo aqui Cadê vocês? Ai, caralho Fim com a fadinha Aí, rapaz Bora lá Vamo lá Vê que enfim alguém veio Hummm Rapaz É É, morre É, morre Esse aí é meu Esse aí é meu Boa, vai, 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 vai Mata os minions aqui Subir mais um Subir mais um Menor Top E vamos correr Tem um sistema de cartas também que você ganha conforme você voltar na base e ele vai fazer a compra das cartas, tá? Tem como você configurar essas cartas Tem como você configurar essas cartas Eita Fala, lá, 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 lá E lá, e ai E a mesma coisa, se eu estiver embaixo da torre aqui eu não posso atacar meu inimigo Senão eu estou mudando da torre, entendeu? Mesma coisa, cara Mesma coisa que o LOL da vida Será que eu posso pular? E no LOL eu não posso pular Tá Tá Ahn Da dano aqui Enquanto eu aproveito que estão Todo mundo juntinho aí Hora da dano Boa, já foi um Ih, complicou de vez Tá E preciso voltar para a básica Urgente Nossa Eu vou voltar O B volta, tá ligado? Vou lá voltar, vou mostrar a vocês como Como é Tem toda a animação para voltar E Voltamos Isso aí Aqui é a nossa base E aqui eu vou comprar lá Ele faz a compra Das cartas, tá ligado? Que pré-configuradas E aí você ganha mais poder Mais dano Nas cartas Ó Aumento 3 Ó Mais poder Mais velocidade E você pré-configura essas cartas, entendeu? Antes do jogo Antes de iniciar a partida Na verdade Eu vou aqui na Na top Tá, vou continuar na top 9 Matamos 7 Cara, o cara matou Não, total 19 7, o cara matou Ah, tá Matou 9 Vamos, cara Vamos levar essa daqui O cara já levaram, acho que aquela torre lá Estamos dando 63 de dano E aí Deixa os botes aí de boa Vamos levar essa torre Deu uma torre Agora vamos ajudar eles aqui, ó Vamos ajudar aquele lá Pronto, cara Estão dando bem mais dano Boa Não era pra dar especial, tá vendo? Mas eu dei especial Vamos lá Mata aqui Deixa o cara vir Já era Eita Ah Vai, vai Estranho Destruiu aqui Acabou, cara Destruiu aqui Acabou com o time deles E Acabou E ganhamos Vitória Matamos 9 Não Matamos 7 Com 4 assistências Esse aqui, ó Matamos 7 Bom E não morremos nenhuma Com 4 assistências Isso aqui é a eliminação De Lacaios Certo? São torres? Não sei Paragon Legal, cara, legal O jogo é bem legal Em 3D, né, cara? Pra quem gosta de jogar e Liga Flanges É a mesma coisa Só que em 3D Beleza Então Se vocês gostaram Deixem aqui Like Se não for inscrito no canal Se inscreve aí Até mais Até o próximo vídeo Falou E foi Esquece de comentar, hein? Beleza? Falou